Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês a ração veterinária Raito-Alergenic Filaine da Royal Canin. Raito-Alergenic Filaine é um alimento coadjuvante indicado para gatos, formulado para reduzir sensibilidades alimentares através de uma seleção de proteínas hidrolisadas, que é uma fonte altamente digestível e de baixo potencial alergênico. Esta receita contém um aporte extra de ácidos graxos ômega 3. Como EPA e DHA.